Fala galera, beleza? Eu sou o Jussob Zero, bem-vindo ao canal Totodons, trazendo a vocês mais um vídeo sensacional. Hoje eu trago a vocês o code repaking para computadores de 64-bit. Muita gente sabe que o code é muito pesado, ele exige muito do computador, dependendo da sua máquina. E se você tiver com o code aberto, você não consegue fazer mais nada a não ser ficar nele lá, enquanto não fechar ele. Por isso eu tinha feito o code repaking para computadores de 32-bit e hoje eu trago o code repaking para computadores de 64-bit. Eu havia feito de 32. Qual a diferença dele para o outro code? A diferença é bem grande. Ao instalar ele, quando você iniciar, ele já vai estar em português e configurado. Você não vai precisar de configurar nada, é só colocar a sua lista de canais lá. Outra coisa é que ele está muito mais leve do que o code original. Então, com o code aberto, com esse code aberto criado aqui pelo canal, você pode minimizar ele, jogar alguma coisa lá no seu computador. Você pode ver outras coisas e pode mexer no seu computador, pode fazer o seu trabalho no seu computador com o code aberto. Ele está todo configurado, ele não pede mais fonte desconhecida. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já vem habilitado para o padrão essa função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar isso aqui e vou mostrar para vocês como instalar. Aguardem. Ele é para 64-bit. O code repake. A instalação dele é bem mais rápida do que a instalação do code oficial. Você vai ver aqui. Então, ele está muito mais leve. Então, qualquer maquininha vagabunda pode rodar o code. Aqui é o programa, o code. E aqui, se ele não abrir, se ele der algum erro, ele vai precisar disso aqui. Isso aqui é um complemento. Se o seu computador não tiver esse complemento aqui, vai dar erro no code. É só você instalar isso aqui. Está vendo? Mas o meu já tem. Então, eu vou instalar ele aqui. O code, no caso. Está vendo? Ele já inicia com o Português do Brasil a instalação. É importante inscrever no nosso canal para manter as atualizações. Está vendo? Quando eu abri aqui, se não é inscrito no canal, você inscreva-se aí. É muito importante. Prontinho, pessoal. Está vendo? Ele já modificou tudo. Está vendo que ele já cria um ícone na área de trabalho. E aqui, no final da instalação, você tem a opção de abrir o code. Eu já vou abrir só para mostrar para você que ele já está em português e configuradíssimo. Aqui está o português do Brasil e super mega configurado. Você vai ver que ele está muito mais leve. Lembrando que essa versão é para 64-bit. Se você quiser a versão de 32, já tem o vídeo que eu vou deixar na descrição. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de sempre. Se gostou, deixa aquele like. E fui! Audio Jungle E aí E aí E aí